O que é o Bruno? Deu o rebote, Denis, gol do Juventus. O toque para Diego, bola recuada na esquerda até o Wellington, esse aí é o Denis. Vendo de momentos esporádicos, de contra-ataque, de correr para cima, mas continua o Juventus dando as cartas. Ótimo, Juventus que chega, Denis bateu, deu o rebote para... Botou, tomou logo de cara o gol, é o problema do psicológico, né? Olha o passe do Denis, esquerda do trabalho do zagueiro Everton. Denis. Enfiada do Danilo Silva, passe para Bruno, deixou. Boa bola para Denilson, para empate. Copia por esses critérios. Lá vem o Leonardo. Toque dele para Denis. O que é que você quer, para a senhora? E a pessoa, você comenta todas as artes de maternidade mitropolitana da região? Estamos com quase 35 minutos. Não, não é, não é. Vamos pela partida. É muito bom, bem amado a defender. 6 a 1 é o placar do jogo aqui no estádio Hermínio Espósito na cidade de Embu das Artes da região metropolitana da Grande São Paulo. A rádio de todas as torcidas, compromisso com você. A rádio de todas as torcidas, compromisso com você. A rádio de todas as torcidas, compromisso com você. A rádio de todas as torcidas, compromisso com você. A rádio de todas as torcidas, compromisso com você. Vira! Já vou! Chega, some 사진. Rá! 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 Viu? Já vou! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! 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 O que? O que? O que? Vai dar roda?